Abertura Abertura Do ponto de vista da família é assim, sumia gente todo dia, certo? Minha filha não estuda fora. Então, época complicada, certo? Muito complicada. E além disso, quer dizer, a gente namorava cedo, a gente, enfim, você fazia aquela vida que estava programada para uma mocinha de família, certo? Você tinha que seguir aquilo à risca. Bom, eu continuei por aí, fazendo outras coisas, fiz um pouco de perfumaria, certo? De perfumaria, não, perfumaria mesmo. Perfumaria de fato, certo? E aí, com essa história de querer fazer alguma coisa fora, eu falo, não, eu monto um laboratório aqui no fundo do quintal para você. Montou lá uma coisinha, não sei o quê. Aí duas coisas, eu descobri que eu tinha uma alergia terrível, que eu não podia chegar perto daquilo, certo? Que eu vivia com dor de gás e não sabia por que, que era descobrir que era aquilo, então minha carreira acabava ali, certo? Resultado, nos anos 70, certo? Assim, veio a... Eu já estava... Anos 70, eu já estava casada e tinha uma filha com seis meses, certo? Vem rumores de que a universidade, recém aberta, a universidade tinha começado aquele ano e abriu um curso de química, certo? E aprovar química, tal, naquela universidade que tinha acabado de começar. Tinha começado com o curso de engenharia de materiais e uma ciência curta, que logo depois foi extinta. E eu pensei comigo, falei, é aí que eu me enquadro, certo? Eu tinha essa filha, a minha filha mais velha, com seis meses, eu voltei a fazer cursinho, fazia cinco anos que eu estava parada. Eu falei, eu vou me preparar e vou ver no que dá, vamos ver se vem, se não vem, vou tentar, vou em frente. E comecei a fazer um cursinho e fiz esse cursinho por seis meses. Chegou no fim do ano, quer dizer, a dúvida, não sabia se a universidade, se vinha o curso de química ou se não vinha. Estava difícil de aprovar, como sempre, aquelas coisas todas. E eu falei, bom, fico eu aqui na minha espera novamente. Aí, os professores do cursinho me inscreveram para o MAPOFEI. MAPOFEI era a FUVEST de antigamente, certo? Mackenzie, Poli, certo? E a FEI, certo? Era um vestibular, era o vestibular que tinha para a parte de exatas. Me inscreveram e, quer dizer, a minha opção seria química. Tinha química em Araraquara. Eu entrei em Araraquara, certo? Mas eu tinha uma criança de seis meses de idade, certo? E já aí, não, aí já estava com quase um ano, porque eu fiquei seis meses no cursinho. E me inscreveram em Araraquara. Eu cheguei a fazer matrícula, mas eu não ia cursar. Era impossível, antigamente a pista era única, não tinha pista dupla, não tinha facilidade nenhuma. Então, eu falei, bom, me inscrevi, mas vou e tranco e tal. Em seguida, quer dizer, tinha acabado de ficar nessa dúvida, foi aprovado o curso, quer dizer, um mês depois, um novo vestibular e eu estava na Federal, certo? Então, eu entrei na primeira turma de química da universidade, quer dizer, quando começou o curso de química. Bom, e aí eu fiz, quem tinha feito essa preparação como quem não queria nada, certo? Eu vou lá sem compromisso e vejo, até para sossegar a família, né? Quer dizer, onde que essa daí vai se meter com uma filha de um ano de idade, vai fazer o que da vida, né? E eu sabia bem o que eu queria, certo? Aí, fui eu para esse, para a universidade. O que eu encontrei aqui? A universidade era uma fazenda, certo? A fazenda Tranchã. Então, esses cursos estavam funcionando, quer dizer, de uma maneira evidentemente bastante precária, certo? E esse pessoal aqui, o pessoal que estava envolvido com essa, a gente já vai identificar alguns, eu não consigo identificar todos. E quando eu cheguei aqui para fazer a matrícula, existia a... Quer dizer, hoje tem a do Fiscar é grande, era aquela casinha do lado de cá, certo? Onde a do Fiscar que tem uma escadinha, tinha aquela casinha, tinha um prédio sendo construído, que é aquele prédio onde está hoje a educação, metodologia, certo? Mas era menor do que aquilo, era aquilo, certo? Mais nada. O departamento de química é onde é a educação física, onde estão os professores da educação física ali, era o estábulo, certo? Ali era o laboratório, era o estábulo da fazenda, certo? Onde tem aquela... Hoje tem alguma lanchonetezinha ali, era o Forte Apache, certo? Então tinha o Forte Apache, inclusive o Forte Apache foi o que gerou os primeiros boicotes e as primeiras coisas da universidade, por causa de preço, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê, os primeiros protestos foram com relação ao Forte Apache, certo? Todas as reivindicações e tal. E no departamento de química, aí eu encontro quem? O Tolentino, certo? Já estavam aqui o Adalberto, Adalberto Perdigão, certo? Acho que muitos não conhecem, certo? O Elson, já estava aqui, a Bete Moraes, certo? A Anique e o Carlos Bunge, certo? E o Carlos Bunge também que gerou as primeiras reclamações de alunos, certo? Hoje vocês têm vários que, certo? Mas o precursor foi o Carlos, certo? Ele mal falava português, ele era muito engraçado, certo? Engraçado assim, no jeito de se posicionar. Então ele entrava na sala de aula, ele falava, ninguém entendia, ele batia na luz, ele queria saber quem era o delegado, certo? Aí a coisa complicava, porque as pessoas não conseguiam se comunicar com ele. Então, e ele entrava numa sala de calouros, falando no mesmo nível que ele entrava na sala de pós-graduação. Quer dizer, então, ele falava, e ponto bem, quem quer vai atrás. E aí, a primeira prova, eu cheguei à conclusão, falei, eu não entendo nada do que ele fala, eu vou à luta, eu tenho que ir à luta, certo? Vou pegar meu livrinho, vou estudar, certo? Na segunda prova, eu já consegui discutir com ele, porque tinha alguma coisa que ele tinha colocado uma dúvida, eu fui lá, falei, não, isso aqui está na página tal, assim, assim, assim. Foi no livro, tá bom, o livro não está legal, mas está igual no livro, então tudo bem, está certo. Mas, e aí, eu liguei o desconfiômetro, falei, eu vou correr atrás, porque senão está danado. Resumo da ópera que a gente tinha começado, essa turma eram de 75 alunos, a primeira turma a gente se formou em 5 alunos, certo? E a peneira começou aí, certo? Então, o Carlos Bunge, então, é o precursor de todos os outros que vocês por aí têm dificuldade, certo? Foi a semente. Bom, aí estava também, em seguida, veio o Sena e o Mozeto, certo? No ano seguinte, aí as reclamações eram do Carlos, certo? Então, colocava, tinha um estudão lá embaixo, vocês que chegaram depois, Sônia, lá onde era o Laboratório de Meios Auxiliares, vocês chegaram a pegar aquilo como um estudão? Era uma sala grande, era um estudo. Então, reclamava do Carlos, então, punha o Elson para dar aula à tarde para a gente lá, para poder traduzir em miúdos o que o Carlos tinha falado. Então, lá ia o Elson. E que, às vezes, também, quer dizer, não era muito maleável, também dava pau. Então, foi assim, uma vivência muito boa, certo? E aí o Tolentino falava, não, mas agora vão ser contratados duas pessoas que vêm, vão chegar aí para o ano seguinte. Excelente. Um cara magrinho, certo? Ótimo professor, não sei o quê. Quando chegou o cara magrinho na sala, era o Senapeschi. Magrinho. Senapeschi é redondo. Então, aí chegou o Sena e o Moseto. O Sérvolo já estava, porque todos nós fomos alunos do Sérvolo. Eu não consigo precisar em que época, se o Sérvolo já estava aqui ou não. Eu só encontrei ele um pouquinho adiante. Eu tenho a impressão que no primeiro ano eu não cruzava com o Sérvolo aqui. Mas, enfim, depois fiz disciplinas com ele. Quer dizer, é outro camarada. Aqui, olha, o professor Maia. Com as farinhas ali do lado. É, o Maia está aqui, olha. O Maia era um professor de física. Não sei, ele escrevia livro... Cada aula ele saía e já tinha uma postilinha lá para você chorocar. Saía de outra aula e já tinha uma postilinha. Ele escreveu 500 mil livros de física, de ensino médio, de não sei... Ele era extremamente organizado. A lousa dele era uma maravilha. Era um cara assim, e fantástico. Pequenininho, comunicativo, era um ser especial. Ali eu não sei quem é. Aí vamos pela história. Quer ver? O outro vai aparecer lá na frente. Então vamos aqui. Esse aqui é o Zé Fernando Porto. Acho que deve ser a mulher dele. Esse aqui é o nosso primeiro reitor. O Gurgulino. Certo? É uma pessoa extraordinária também. Não sei se vocês chegaram a cruzar com o Gurgulino ainda. O primeiro reitor foi o Gurgulino. O Mascarenhas está aqui, o Tolentino está aqui. Esse é o Sérgio Mascarenhas. Aqui são pessoas da USP e tal, que ajudaram por aí. Eu não consigo assim identificar. Até a fisionomia no mês, mas eu não consigo precisar. Certo? E assim, o Zé Fernando Porto aqui, na realidade ele está aí representando a política. São Carlos sempre foi uma cidade extremamente política, como na época todas eram. E a universidade foi fundada, foi o projeto da universidade, foi de dois deputados federais. O Ernesto Peralopes, que era da cidade, era o dono da fábrica de geladeira. Certo? E que apresentaram esse projeto, se não me engano, na década de 60, começo de 60. Na realidade foi aprovado em 68. E a universidade foi criada em 68, mas foi implantada de fato em 70. Certo? E o Zé Fernando era um padrinho político, eles eram um padrinho político do Zé Fernando Porto. E que por aí esteve aí, aí se montou o Conselho de Curadores, ele estava no Conselho de Curadores e tal. Na realidade, acho que quem elaborou os estatutos e coisas do Conselho de Curadores foi o Mascarenhas. Então aí aparece o Mascarenhas, a Ivone Mascarenhas. Lógico que participava disso tudo, né? Então, que é uma pessoa que vai vir conversar com vocês. Ela é extraordinária. Certo? Bom, desses professores que estavam aqui no começo. E aí, um capítulo à parte, certo? Um capítulo à parte é o Cérvulo. Certo? O Cérvulo foi uma personalidade incrível. Dá pra perceber aqui. Você conheceu o Cérvulo, Dalcaine? Não, né? O Cérvulo era espanhol, aqui. Ele tá aí, ó. Esse é o Mozeto. Pra quem não reconhece, esse aqui é o Mozeto. Certo? Esse aqui é o Carlos Bungi. Aqui. E o Cérvulo, olha, ele participava de tudo. Ele era mil por hora. E ele tinha um canivete multiuso. Ele tinha um canivete suíço que, não sei se faltava falar, mas acho que ele falava. Então, quando viajava ou qualquer coisa, o problema era o canivete do Cérvulo. Porque era considerado uma arma perigosíssima. Então, o Cérvulo realmente era uma figura raríssima. E aí E aí Obrigado.